A Graça e Paz, Igreja A Paz do Senhor a todos vocês Eu creio na Palavra de Deus que diz Que o fogo arderá constantemente no altar E jamais se apagará O fogo arderá constantemente no altar E jamais se apagará E pra esse fogo permanecer aceso É necessário colocar a lenha É necessário colocar a lenha É necessário colocar a lenha E essa lenha é a sua adoração E essa lenha é a sua adoração E se eu fosse você Eu levantava as minhas mãos lá em cima Lá em cima, lá em cima E começava a dar glória pra Ele Pra Ele Pra Ele Pois o fogo ardia do lado de fora Mas agora na nova aliança O fogo arde do lado de dentro E esse fogo quer queimar dentro de você e de mim Esse fogo quer queimar dentro de você e de mim Fecha seus olhos aí Onde você está Fecha seus olhos Vem com Tua glória aqui Dentro de mim Vem, ó, 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 vem Vem com Tua glória aqui Dentro de mim E quanto mais eu busco a Tua presença O fogo me consome Eu renasço em Ti Levante as suas mãos bem alto O céu se abriu Diga Vem, ó, ó, óória A glória desceu Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós, Senhor O céu se abriu O céu se abriu A glória desceu Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós, Senhor Oh, oh, oh Vem, oh, vem Vem com Tua glória aqui Dentro de mim Vem, oh, vem Vem com Tua glória aqui Dentro de mim E quanto mais eu Busco a Tua presença O fogo me consome Eu renasço em Ti E quanto mais eu Busco a Tua presença O fogo me consome Eu renasço em Ti O céu se abriu A glória desceu Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós, Senhor O céu se abriu A glória desceu Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós, Senhor O céu se abriu O céu se abriu A glória desceu Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós, Senhor O céu se abriu A glória desceu Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós, Senhor Essa é a canção Dos verdadeiros adoradores Daqueles que não se dobraram Diante, diante As ofertas desse mundo Aqueles que estão dispostos A Te adorar Em Espírito E em verdade Em Espírito E em verdade Queremos Te adorar, Senhor Que o fogo seja constante Que o fogo seja constante E jamais se apague E jamais se apague E jamais se apague Que o fogo seja constante Que o fogo seja constante E jamais se apague E jamais se apague E jamais se apague Levante as suas mãos e diga Que o fogo seja constante Que o fogo seja constante E jamais se apague E jamais se apague E jamais se apague Mais alto, mais alto Que o fogo seja constante Que o fogo seja constante E jamais se apague E jamais se apague E jamais se apague O céu se abriu A glória desceu Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós O céu se abriu A glória desceu Vem sobre nós Levante as mãos Você que estiver atrás Eu quero ouvir sua igreja declarando o céu O céu se abriu A glória desceu Vem sobre nós Vem sobre nós, Senhor Mais alto Vem sobre nós, Senhor O céu se abriu O céu se abriu Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós, Senhor E quanto mais eu busco a Tua presença O fogo me consome E eu renasço em Ti E quanto mais eu busco a Tua presença O fogo me consome E eu renasço em Ti E eu renasço em Ti E eu renasço em Ti